E vocês têm, então, tábuas, por exemplo, né? São, normalmente, quando a gente vai fazer vigas, pilares, a própria fundação, né, que normalmente é feita com uma viga baldrame, ela é utilizada as formas que são usadas através de tábuas. De tábuas, é, porque a obra geralmente começa com o gabarito, que fala escala, geralmente eles pegam os pontaletes, esquadrejam a casa, às vezes tudo marca, vem os sarrafos, que são, aí cada um usa os pontaletes de caibro e faz o gabarito de sarrafo. A gente usa muito o pinus, que hoje é uma madeira boa, de custo barato, porque se usava muito cedrinho, né, que a gente fala. Mas o cedrinho hoje, o custo dele é muito alto e quando você faz o gabarito, você sabe que você faz e logo ele vai sair de lá. É um material perdido, vamos dizer assim, né? Na verdade, realmente, ele é muito importante, fundamental, por isso, da obra, mas ele, depois de feito o gabarito, ele perde a função. Perde a função, exatamente. E aí, então, além dessa parte do gabarito, que é usado, então, o sarrafo, né, e os pontaletes, então você vai usar depois as formas. As formas. Que é usado com tábuas, normalmente, de as medidas, como é que são? São mais largas, geralmente, o baldrame que se fala, geralmente é de 25, 30. As tábuas, que nem falam, a gente considera, o tipo de madeira pinus, que nem o sarrafo, é o de 5, é o de 7, o de 10 e o de 15, a gente considera um sarrafo. A tábua, já a gente fala, a de 20, 25 e 30 são consideradas tábuas. Entendi. Tá, então, aí, por causa da dimensão, então, denomina-se de outra forma. De outra forma. Então, o sarrafo, depois da medida de quanto? De 10? De 20. De 20, aí passa a ser tábua, chamada de tábua. O sarrafo é o que nem a gente fala, é o 5, o 10 e o 15. Certo. E o 7, né, que eu esqueci. É. Isso.